Está muito difícil ter fé presenciando tantas coisas negativas no mundo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer começar, Sambia? Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que a questão da fé dentro de tantas aflições que a vida nos traz depende do nosso ponto de vista, que nós precisamos entender que o verdadeiro ponto de vista de todos nós é a vida espiritual, é a espiritualidade. Enquanto o nosso ponto de vista estiver focado apenas na vida material, nós vamos sim. A fé, até a fé dos que mais estão próximos de Jesus pode esfriar. Se nós focarmos apenas na vida material. Mas se nós compreendermos que Jesus está no comando do nosso orbe, que as almas que estão renascendo, estão renascendo com as suas dificuldades e limitações, porque também são filhas de Deus, amadas por eles, e que também precisam de uma oportunidade no nosso orbe de provas e expiações. Nesse momento de transição, de também despertarem, se transformarem, pelo menos se arrependerem e quererem melhorar no futuro, se nós pensarmos desse jeito e imaginarmos que nós podemos ser uma dessas almas, nós vamos olhar diferente. Vamos dizer, isso é provisório. Esta aqui agora, o mundo agora é a sala dos Espíritos em recuperação. Veio só aqui, as piores notas. Mas, essa série vai passar. Alguns vão passar de ano nessa recuperação. Outros vão ter que ir para outras salas de aula. Não mais aqui. Se nós começarmos a pensar assim, nós paramos de nos desesperar e passamos a compreender que a proposta é que nós, na nossa vida, nos mantenhamos deequilibrados diante do desequilíbrio do mundo. E o fazer o bem que Jesus nos convida hoje é tentar também auxiliar aqueles que nós pudermos a se equilibrarem e a se fortificarem diante desse desafio que não é fácil. Eu tacaria aqui uma coisa que é muito importante que a gente não esqueça. O que tem sido a história da humanidade? Quais são as páginas que a história da humanidade escreveu? Violência, guerras, opressão, sangue, arbítrio, intolerância. Um planeta de provas e expiações, ele é marcado por uma quantidade muito grande de entidade perturbada, egoísta, orgulhosa, ambiciosa, cruel. E a maior parte dos espíritos do planeta, eles não têm uma característica superior. Eles são almas difíceis. Só que no meio dessa história tão dolorosa, de tanta sangue, tanta dor, tanta coisa absurda, que representa a história da humanidade, nós temos incríveis pessoas que deixaram exemplos extraordinários. O que nos mostra que, independente do mundo que nos circunda, o que nos importa é sermos bons. Se eu compreender que a humanidade não é a Terra, que a humanidade é infinita nos diversos planetas que existem até os confins do universo, eu terei uma visão diferente do propósito de tudo. Por que não é tão importante o fato de eu viver numa sociedade perfeita? O mais importante é eu dar o meu contributo dentro dessa sociedade. Nós estamos vivendo hoje um período de transição planetária, onde existe muita pressão espiritual. E existe muita loucura, como a Samia bem lembrou. Mas a transição planetária, ou seja, o mundo de regeneração, ele não se opera de maneira brusca. Ele vai se operando a cada um que se transforma. Cada um de nós que faz a opção pelo bem, que faz a opção pelo amor e pelo não ódio, que faz a opção por abandonar o desamor e abraçar o perdão, a tolerância, a compreensão, a visão de partilha, de entendimento do outro, de proximidade com a lei de Deus, entra num mundo de regeneração, mesmo estando num mundo tormentoso como o nosso. Na hora que a gente vai fazendo isso, a gente vai acendendo. Cada um que acende é uma colaboração para que o planeta se transforme num mundo de regeneração. Então, quando você pergunta o que fazer diante de tanta loucura, acenda a luz, brilhe a vossa luz, não se importe com a loucura em volta. Não se permita contaminar pelo mal. Ah, já vou abandonar. Como a Samia bem lembrou, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Não esfriemos os nossos valores. Aprendamos a permanecer fiéis no propósito do bem, independente da sociedade. Porque é isso que vai, efetivamente, dizer que nós somos trigo no meio do joio. Então, é a gente permanecer firme, independente da loucura que nos circunda, eu sei o que é certo de fazer. Então, eu prossigo nessa direção. Só para terminar, eu queria trazer uma imagem do Antigo Testamento, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando o povo de Israel saiu do Egito, sabe para onde ia? Moisés levando. Eles andavam, e lá na frente tinha o Mar Vermelho, o mar que eles iriam atravessar. E não sabiam o que ia atravessar. Estavam andando na direção do mar. Olhava para a esquerda, era deserto. Olhava para a direita, era deserto. Então, eles tinham deserto à esquerda, deserto à direita, e na frente, o mar. Que perspectiva horrível que eles tinham. No que eles estão andando, o exército do faraó aparece na retaguarda. E eles se desesperam. E começam a gritar desesperados. E Moisés, calma, vou falar com Deus, vou perguntar para ele o que a gente tem que fazer. Aí ele se retira. E diz, Senhor, o povo está desesperado. Temos deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o faraó à retaguarda. O que é que eu digo para o povo de Israel? E a voz que se comunicava com Moisés respondeu, diga ao povo de Israel que marche. Então, eu vou trazer essa frase para o presente. São desertos de amor à esquerda, desertos de amor à direita. É o mar de loucura à frente e a violência na retaguarda. O que fazer? Diga ao povo de Israel que marche e que não tenha medo de fazer o bem, porque somos almas imortais e nada, absolutamente nada, pode nos destruir.